O que prefere o futebol? No domingo acontece a segunda rodada do retorno do Campeonato Acreano. Dois jogos no Estádio Florestan. O Maitá enfrenta o Galvez às quatro da tarde e às seis da noite ter o clássico entre Atlético Acreano e Rio Branco. Jogo que pode ser uma decisão antecipada do segundo turno. E é assim que está sendo encarado pelo elenco do Rio Branco. Como nos mostra a repórter Débora Ribeiro, balança. O elenco sabe a responsabilidade que tem enquanto a vitória no jogo de domingo pesa para a conquista do segundo turno do Campeonato Acreano de Futebol. O estrelão foi aos poucos deixando a equipe mais homogênea, com chegada de novos reforços. Agora o time treina pesado para garantir a vaga na final. O técnico Marcelo Braz sabe que não vai ser uma partida fácil, mas está bastante confiante no trabalho que vem desenvolvendo com os atletas. A gente sabe que vai ser um compromisso muito difícil, até porque o Atlético tem essas qualidades, mas eu acredito que o Rio Branco é um grupo muito focado, muito determinado. A gente tem trabalhado bastante durante a semana justamente para a gente conseguir fazer uma grande partida, um grande jogo. Depois do aquecimento, hora de trabalhar no gramado com a bola rolando. Em campo, os jogadores não foram poupados. Braz preparou um treino reduzido e um mini coletivo para focar bem a equipe. Por aqui, todos sabem muito bem que não vai ser um jogo fácil e que sair com a vitória é o melhor caminho para conquistar o campeonato. A gente está se preparando da melhor maneira possível. Acredito que a gente tem grandes possibilidades de sair com a vitória nesse domingo. Acredito que o time está bem preparado, está bem focado. A gente vem numa crescente desde o primeiro turno, onde a gente vem encorpando a equipe cada dia mais. E acho que a gente tem toda a qualidade possível para poder sair com os três pontos nesse jogo do domingo. A gente está se preparando bem. Sabe que é um jogo muito importante. onde a gente já pode dar um passo muito importante, que é ser campeão do segundo turno. A gente está focado na semana. Estudamos bem a equipe. Sabemos que é um jogo muito complicado. E esperamos sair com a vitória para dar continuidade ao nosso trabalho.